Oi pessoal, hoje eu vou ensinar pra vocês a fazerem uma sandalinha linda para Baby I Life. Linha linda e charmosa. Pra começar, você pega a Baby I Life, coloca o pezinho dela em cima do EVA e faz o formatozinho do pé dela. E é só cortar. Aí você, depois que você cortar, você corta dois, que é pra colar um embaixo do outro, pra sandalinha ficar um pouquinho mais alta. Aqui nessa pontinha aqui, você vai pegar e vai desenhar aqui o oito, só uma ponta que é pra fazer um saltinho. Agora, vamos pular. Pra fazer as tirosinhas, eu cortei duas tiras de um centímetro de largura e dez centímetros de comprimento. Agora, na outra parte, aí você pega a bonequinha, mede o pezinho dela, pra colar o outro lado. aqui na parte de trás, você vai pular aqui, ó, no meio do saltinho. Agora, vamos fazer o lacinho pra colar aqui em cima. Vai ficar assim, o lacinho. Então, vamos colar aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí, vai ficar assim, gente, ó. Que bonitinho. Aí, pra dar um charmezinho, você coloca uma pedrinha aqui. Qualquer pedrinha que você tiver em casa, eu tenho essa daqui, ó. E aí, vai ficar assim, ó. É só colocar na sua bonequinha. E aí, vai ficar assim, ó. E aí, vai ficar assim, ó. E aí, vai ficar assim, ó. E aí, vai ficar assim, ó.